Um incêndio de grandes proporções atingiu aí uma fábrica de açaí em Montes Claros, hein? As chamas se alastraram para dois galpões que ficam ao lado. Mercadorias e maquinários foram perdidos. Olha que triste isso. Ninguém se feriu e nossa equipe aí esteve no local ontem à noite, retornou hoje de manhã pra acompanhar as informações dos corpos de bombeiro, né? Dos bombeiros que continuavam no local. O que provocou o incêndio ainda é um mistério. Vamos acompanhar Balança. O fogo começou nessa fábrica de açaí e atingiu dois galpões de empresas vizinhas. Em um deles ficavam armazenados guardanapo e papel higiênico. Os produtos altamente inflamáveis fizeram com que as chamas se alastrassem rapidamente. Funcionários tentaram combater o incêndio, mas devido ao risco, chamaram o corpo de bombeiros. Nós chegamos aqui por volta de umas 20 horas aproximadamente. O pessoal estava deslocando, inclusive, de atendimento de outra ocorrência. Quando fomos acionados pra cá, né? Isso foi os próprios funcionários que tentaram iniciar o combate com o incêndio. E a gente deslocou e deu continuidade aqui com as equipes. Quando a gente chegou, realmente, o fogo já tinha se alastrado, né? Envolve aqui três galpões e, assim, outras empresas, né? Que abrigam as três empresas aqui de ramos diferentes. A área foi isolada. O trânsito na Avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Alcides Rabelo, em Montes Claros, teve que ser desviado para não colocar em risco pedestres e motoristas e não atrapalhar o trabalho dos bombeiros. As chamas chegaram a atingir o teto, a uma altura de cerca de 10 metros. Já de início, a gente deslocou as duas bombas, autobombas aqui, uma aqui na frente e outra lá no fundo, pra fazer iniciar o combate e incêndio. Então, assim, a gente teve o acesso aqui pela frente e pelo fundo do galpão também, porque as chamas já estavam propagadas até, inclusive, pra mais de um galpão. Os militares usaram mais de 50 mil litros de água e 40 litros de LGE, líquido gerador de espuma, e contaram com o apoio de três caminhões-pipa, um cedido pela Copasa, outro pela Prefeitura e o terceiro por esse empresário. Eu moro aqui no barro e tudo aí, me avisaram que estava pegando fogo, eu peguei o caminhão, eu vim pra cá pra ajudar, só que eu cheguei na hora, que me avisaram, eu vim correndo, que sempre eu gosto de ajudar, né? Porque é uma tristeza, pegando fogo, prejuízo pra pessoa, dono, né? As chamas atingiram a rede elétrica e danificaram esse poste. Pelo menos um bairro ficou sem energia elétrica. A informação é que o fornecimento já foi restabelecido. Ninguém ficou ferido, mas durante o combate ao fogo, um militar do Corpo de Bombeiros passou mal, foi hospitalizado e já recebeu alta. Já se passaram 14 horas desde que o incêndio começou e o Corpo de Bombeiros continua aqui no local. Nesse momento é feito um trabalho de rescaldo. Dá pra ver que ainda há muita fumaça e que parte do teto desabou. Esse rescaldo é importante para esfriar a estrutura dos três galpões, para que os trabalhos possam continuar, como por exemplo, uma vistoria que deve ser feita lá dentro para determinar o que provocou o incêndio. O incêndio se encontra na fase final, que é a fase do rescaldo, onde é feito por parte do Corpo de Bombeiros aquele trabalho ali de jogar água, monitoramento, para que aquele resto de fogo e de fumaça que se encontra ainda no estabelecimento, ele seja completamente apagado e a estrutura resfriada, dando condições de segurança para as equipes fazerem uma avaliação melhor no interior da estrutura, que infelizmente veio a desabar. O trânsito na avenida foi parcialmente liberado nessa manhã. O tráfego ainda era controlado pela empresa municipal de trânsito e por guardas municipais. A CEMIG também fazia a manutenção da fiação atingida pelo fogo. Conforme o tenente, todos os insumos e maquinários que estavam nos galpões foram perdidos. Infelizmente, toda a matéria-prima que se encontrava nos três galpões, ela foi completamente destruída. Não só a matéria-prima, que eram os produtos, embalagens, mas também todo o maquinário foi completamente destruído. Tivemos também o prejuízo estrutural. Devido ao calor, a estrutura de sustentação da edificação é de metal. Devido ao calor, esse metal dilatou e o teto desabou. Veio também a desabar as paredes. Infelizmente, aí é perda total por parte das estruturas. Os trabalhos devem continuar nas próximas horas. Por enquanto, não é possível determinar o que provocou o incêndio. Vai haver uma investigação? A gente acredita que sim, por parte das autoridades competentes, para verificar qual foi a causa do incêndio, se foi criminoso, se foi um acidente, um curto-circuito. Mas isso é só mesmo após o bombeiro sinalizar que o local se encontra seguro, para que as equipes de perícia possam adentrar no local e fazer esse trabalho da perícia técnica. Olha, até o fechamento da reportagem, a ocorrência ainda não havia sido direcionada para a polícia civil. Portanto, por enquanto, não é possível saber qual será a linha de investigação deste incêndio. Que coisa, hein? Nós acompanhamos essa ocorrência ontem à noite, né? O trabalho difícil do Corpo de Bombeiros, né? Com a ajuda de algumas pessoas também, com o caminhão de água, caminhão pipa, né? E muito trabalho para combater essa chama, esse incêndio aí nesses dois galpões. É uma corrida contra o tempo. E para piorar a situação, teve um outro incêndio em um outro local em Montes Claros, ou seja, a equipe do Corpo de Bombeiros estava numa sequência de ocorrências, né? Teve um acidente na BR, depois foi para um incêndio e depois esse outro incêndio. Então, isso acaba dificultando o trabalho, a logística para apagar as chamas, hein? Realmente, muito complicado, viu? A gente está acompanhando aí todas essas imagens, um trabalho aí difícil dos bombeiros e toda essa preocupação aí dos moradores, né? Muita fumaça, isso acaba também prejudicando aí a respiração da população naquela região. Que coisa, né? Vamos acompanhar para entender o que foi que aconteceu nesta ocorrência, tá bom? Tchau, tchau.